Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! Ai, gente, hoje é sexta-feira, o dia amanheceu nublado, 5 horas da manhã estava chovendo e olha, não está chovendo não, gente, é o Marcos que resolveu esvaziar a caixa d'água e lavar a caixa d'água por dentro. Aí, ó, parece que está chovendo, ó, mas não está chovendo não. Eu vou filmar para vocês, olha, gente, eu vou lá em cima. Ô, Marcos, eu estou passando aqui, tu não joga água agora não, hein? Sem graça. Vamos lá, gente, vamos lá em cima ver. Eu acordei 8h30, eu ainda nem tomei café. Eu vou fazer compras agora online, né, para mim e para minha mãe. Eu vou tentar fazer naquele aplicativo da Americanas que está aparecendo lá no Big Brother, gente. Vamos ver se os preços primeiro compensam, né? E daí eu vou ver se eu consigo fazer as compras. Vamos lá. Vamos lá. Está muito sujo, Marcos? Vou mostrar. Eu não sei se está dando para vocês verem, mas ela estava toda assim, não. Essa sujeira estava lá no fundo. Gente, olha a sujeira. Olha como é que a água da rua está vindo. Não. A água parada está clara, Marcos. Ah, estava clara? Claro, pô. Essa sujeira estava parada embaixo. Eu estou mexi. Mas a gente quando bebe água, essa sujeira não vem não, né, mano? Não. Deus me livre, gente. Viram, gente? A água estava clara, que ele falou. Aquela sujeira que estava na água estava no fundo. Igual fica na piscina. Só que na piscina a gente aspira, né? Então, gente, eu basicamente vou ficar sem água a partir da manhã inteira. Talvez até a parte da tarde também. A piscina tem que aspirar. Mostra para vocês. Como é que tem? Ô, Marcos, não tem graça, não. Ah, você está me molhando. Na hora que eu estava passando aí. Ah, eu, hein? Olha, gente. E isso tem que aspirar, porque senão isso cola na piscina. E aí é aquele negócio, né? Como o tempo está assim hoje, ó. A qualquer horário a gente pode aspirar, né? Contando que não esteja chovendo. Olha, gente, já está parando de sair, ó. A água. Agora, olha aqui no banheiro. Vou mostrar para vocês. Olha o que a água da caixa d'água está fazendo. Vou ligar o flash. Olha, gente. Olha isso. Tomara que eu não fique manchada, né? Não, não vai ficar, não. Eu já vou fechar aqui. Olha lá. A sujeira da água. Bom, deixa eu apagar a luz aqui que eu acendi para mostrar a vocês e não apaguei. Agora eu vou pegar o computador, vou lá para a casa da minha mãe para fazer as compras. Eu tenho de cabeça mais ou menos tudo o que eu preciso. Deixa eu levantar esse fio aqui, senão os espintos roem tudo. Os espintos estão tudo comendo, olha lá. Tudo ali, ó. Vendo a água cair lá fora. Está tudo com medo, mamãe. Com o esquerdo. É isso, gente. Agora eu vou lá fazer as compras online. E volto para falar com vocês. Gente, você não pode me escutar. Tudo. Eu já fiz a compra. Não fiz no americana.com. Na americana.com não. Na americana mercado, né? Porque o que acontece, gente? A gente joga lá arroz. Só tinha três tipos de arroz. Feijão. Não tinha feijão preto. Então não valeu a pena. Ia ter muitas coisas que eu ia precisar comprar e não ia ter. Então eu não fiz compra lá. Fiz na feira nova em casa. Que é onde eu costumo fazer. Só que eles só entregam amanhã. Eu agora estou subindo aqui para mostrar para vocês a caixa d'água limpa. Aí, gente. Agora está limpinha a caixa d'água. Olha, está dando para ver até o fundo agora. Show de bola. Vou dar um giro aqui para vocês verem. Tudo nublado. Mas está um mormaço quente para caramba. Olha. Está tudo nublado. E aqui, ó. A piscina eu ainda não aspirei. Porque eu estava lá dentro. Olha lá. Antes do final do dia eu tenho que aspirar aquilo ali. Para a sujeira não colar, né? Gente, aspirei a piscina, ó. Olha aqui. Estou toda molhada. E depois que eu aspirei eu dei um chibu. Gente, eu vou virar a câmera. Para mostrar uma coisa para vocês. Lembra daquela mancha que estava aparecendo na piscina? Que eu tive que desmontar a piscina. Olhar por baixo dela, no fundo dela. E eu descobri que era limo que estava criando por baixo. Pois é. Eu não sei se na câmera vai dar para mostrar. Mas eu já estou começando a perceber novamente um escuro no fundo da piscina. Eu não sei se está dando para vocês verem. Uma mancha escura. E só nesse pedaço daqui. Ai, gente. Será que eu vou ter que desmontar a piscina de novo para limpar ela por baixo? Não é aqui dentro, não, gente. É embaixo dela. E aí cria o limo. E aí vai passando a cor assim. Fica manchado. Está vendo? Acabei de aspirar. Girei a água. Já está centralizando mais sujeirinha ali. Está vendo? Aquilo ali, gente. É tudo fuligem. Que tacaram fogo em alguma coisa ontem. E encheu a piscina de fuligem. Está vendo? Para cá está mais clarinho do que para cá. Eu não sei se na câmera está dando para ver. Porque a claridade aqui está me atrapalhando. A claridade está me atrapalhando. Mas já está uma mancha ali. Ah, gente. Sinceramente. Esse é o ponto ruim dessa piscina aqui. Ele passa a cor do limo para... Fica manchado a piscina. A outra piscina durou seis anos. Nunca deu esse problema. Então, ó. Em tex. Vocês precisam rever isso aí. Porque, ó. Está uma droga. Cria o limo no chão. E fica manchado a piscina do lado de dentro. Parece até que está sujo. E não está. Esse limo, gente. Que eu mostrei lá na piscina. Vai ter muita gente nova. Eu tenho certeza que vão comentar isso. Achando que aquele limo. Aquela mancha é limo. Dentro da piscina. Não é. Dentro da piscina. O plástico está limpo. Entendeu? Não está nem escorregadinho. Não está nada. Porque eu uso produto apropriado para tratar a água. Tá? Aquela mancha é devido ao limo. Que está dando. Entre o plástico. Que eu coloco no chão. E a piscina. Na parte de baixo da piscina. E aí cria aquele limo. E fica manchando. Fica passando a mancha. Fica visível para o lado de dentro da piscina. Então quem olha. Acha que a piscina está suja. E não está. Aquilo ali é um limo que está criando debaixo da piscina. Entendeu? Por baixo. Entre o plástico que eu coloco no chão. Para proteger a piscina. E a lona da piscina da parte de baixo. Entendeu? Aí eu fico assim. Eu não vou desmontar a piscina de novo para limpar. Porque são 6 mil litros. 503 gente. Imagina no final do mês. A conta d'água. Quando é que vem. Eu já tive que desmontar. Acho que foi o que? Início de janeiro. Eu tive que desmontar para limpar. Aí eu fico assim. Eu não vou desmontar de novo. Só que aquela mancha ali. Vai me dando agonia. Vai me dando agonia. Vai me dando agonia. Vai me dando agonia. E eu acabo desmontando. Por esses dias agora. Está dando chuva direto. Chuva direto. Se eu perceber que aquela mancha ali. Está aumentando. De repente. Eu aproveito o tempo. Assim. Que não tem aquela soleira na cabeça. Para fazer aquela mesma coisa que eu fiz. Gente. Que eu filmei para vocês. Esvaziar a piscina. Desmontar. Limpar ela na parte de baixo. E voltar com ela de novo. Montar e encher de novo. Olha só a trabalheira. Porque é um trabalho danado. E da outra vez. Eu fiz debaixo de sol quente. Entendeu? Então se eu perceber que ela está aumentando. Eu vou ter que mexer nela de novo. Eu não queria. Gente. A outra piscina que eu tinha. Era da marca Bestway. Gente. Nunca tive isso. A piscina durou seis anos. E ela não se acabou não. Gente. Eu dei ela. Para as filhas do meu primo. Dei ela. Ele está lá usando ela. Entendeu? E comprei essa. Que era a maior. A outra era de cinco mil litros. Essa é de seis mil e quinhentos. E comprei essa. E essa me dá esse problema. Entendeu? Ficar passando a cor do limo do chão. Ficar passando a cor do limo. Ficar manchando a piscina pelo lado de dentro. Ah. Brincadeira. Né? Mas enfim. Se eu tiver que limpar a piscina novamente. Eu vou ter que tirar. Desmontar tudo de novo. E limpar por baixo dela. E depois botar no lugar de novo. Né? Não vou ter para onde correr. E a... O que você está fazendo aí, rapaz? Gente. Acabei de passar pano aqui no chão. Ó. Radija já está aqui. Ó. Zafi está ali. Ó o chão. Já está cheio de cisquinho. Sara está ali, ó. Ai, meu Deus. Não tem jeito, não. O que foi, filha? Você está mancando? Me deu a impressão de que ela estava mancando. Eu acho que ela estava correndo. Aí ela pula. Ó. O que eu vi está aqui, ó. Olha, gente. Começou a chover. O boné do Marcos está caído bem ali, ó. É só chover. Aqui. Está vendo? As nuvens bem carregadas. Agora são... Uma e meia da tarde. É só acho. É. É. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto